Salve, salve galera do canal ShadowCaboc Games, vamos para mais uma gameplay aqui do jogo Far Cry 5 Acabamos de destruir a área de lobotomia que eles faziam lá né De lavagem cerebral e vamos fazer a missão dela agora Não, eu não bato na porta, sou ignorante, to aqui te ajudando Fica quieta e vamo que vamo Posso ter sido dura demais da outra vez, não to me desculpando, só reconhecendo Eu não confio em quem não conheço, mas o Eli disse que você tem razão Vou confiar nisso até que me prove o contrário Você provou o seu valor e nós vamos nos dar muito bem Mas se você continuar desaparecendo assim por dias Bom, isso não vai pegar muito bem pra você É o seguinte, o It tá tentando fazer funcionar uma rádio pirata Ele disse que o Eli que é pra ajudar a coordenar a milícia Mas tenho certeza que é só pra tocar as músicas dele Então vamos dar o que ele quer O problema é que ele não consegue sinal Nosso amigo aqui disse que a seita tá bloqueando a área toda E também nos disse Parece que tem duas torres de rádio com sinal bloqueado e uma terceira numa unidade móvel nas estradas Vai nas torres primeiro Isso deve liberar sinal suficiente pra eu localizar a patrulha Eu te aviso quando... Se fizer isso, talvez a gente consiga construir uma confiança Nossa, eu já salvei um território inteiro Já matei um membro da família Se ainda quer mais Pra confiar em mim Vai tomar banho, ó Volgada Você tá fazendo o que aqui? Você tá fazendo o que aqui? Vai lá fora também caçar Beleza galera, vamo... Mais uma vez pegar o... Nosso helicóptero aqui Isso aqui já era E vamos dar um rolê Sabe ai amiga Eu gosto de você Sabe ai amiga Eu gosto de você Pessoa Perfeito Perfeito A gente viu muito lá É uma base É uma base Que é uma base que eu dominei se eu não me engano É, me enganei, né, não é aqui não. Onde? Não, é, que eu dominei aquela base ali. Será que é só metralhar? Isso vai se pervir. Próxima torre nordeste, fica numa ribanceira sobre o hotel. Se tiver um wingsuit, talvez seja a hora de usar. Procisa não cair. Wingsuit, não precisa. Voz de helicóptero. Apesar que é muito legal viajar de windsurf. Deveria tentar passar por debaixo todas essas fontes. Muito louco. Mas tá bom. Tô me descendo aqui. Da onde? Deve dar pra vê-la agora. Mesma coisa, suba até o topo e arrepende o bloqueador. Já era. Subi. Já to aqui. Ah, quer saber? Ser ignorante. Pronto. Beleza, deu certo. Só um segundo. Ok. O terceiro bloqueador tá num caminhão. Ao sul. Dar uma estrada ao seu sul. Se correr, talvez dê tempo de fazer uma emboscada. Já deu bem o helicóptero? Já. Então vamos atrás desse caminhão ao sul. Me daria pra descer de windsurf e pegar algum carro ali embaixo. Mas o helicóptero é sensacional. É rápido. Eu vou de míssil. Já era. Tudo limpo. O It vai ficar feliz. Não posso dizer o mesmo do povo que não tem o mesmo gosto musical dele. Não é que a gente consiga trabalhar a nossa confiança. Tenho mais trabalho pra você na toca do lobo se você estiver afim. Demorou. E a gente se vê por aí. E a gente se vê por aí. E foi uma emissãozinha aí de... Nove minutos. Parece que você deu um jeito nos emissores sônicos. Eles usam essas coisas pra atrair os lobos e prendê-los. Vamos lá. Vamos até a toca do lobo de novo. Vê o que pode fazer com o restante deles. Você conseguiu fugir por um tempo. Mas sempre que eu quiser posso ter você de volta aqui comigo. Pode se divertir com os seus joguinhos por enquanto. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, droga. Já estamos sendo sequestrados. Eu acho que vai ser a missão de... Que a gente vai encarar ele agora. Então vamos lá. Demorou. Vem. Vem. Pode vir. O que é isso? Tem. Ah. 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 Quantos dias agora? Caramba Eu avisei que você não é um herói Você é uma ferramenta Você sabe o seu propósito Sabia desde o início Droga Esse cara ferrou com a gente psicologicamente Vamos lá de novo Excelente Vai Vai Passamos Pegamos Um 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 ... ... ... ... .... ... ... Ótimo, selecionar o rebarque. Nossa, velho. Matamos. Apenas você pode fazer o mundo certo. Apenas você pode fazer a escuridão. Apenas você pode fazer a escuridão. Apenas você pode chegar tão perto. Só você poderia conquistar sua confiança. Sempre foi só você. Bom trabalho. Conseguiu. Passou no seu teste. Fez o seu sacrifício. Mas agora... Tá sozinho. E fraco. E sabemos o que acontece com os fracos. Eu seleciono. É o que eu faço. Estarei lá fora, à sua espera. Eli! Nossa, matei ele. Não! Mas que porra você fez? Você matou ele! Espera! Filho da puta do caralho! Wid! Ele confiou em você! Wid! Eu confiei em você! Não foi ele. Foi o Jacob. Não! Me escuta. Foi o Jacob. A gente já viu isso antes. Ronnie. Parker. Isso é o que ele faz. E demos espaço pra ele. Caraca. Matou o William, mano. Ache. Aquele filho da puta. Ache o Jacob. E o mate. Nossa, cara. Ou quando eu te vir. Que Deus te ajude. Eu mesma vou te matar. Nossa, cara. Que Deus te ajude. Caramba. Será que tem como fazer essa missão sem matar ele? Mais uma vez nessa música aqui que tudo indica que vai dar ruim. que vai lá? Que você pode poderme hacer southeast? E assim cruza. Que você pode pegar o palco. Que Kennedias. Ah, cara. Tchau, galera. Tchau, gente. Que bosta 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 Vamo Que bosta 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 bosta Que 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 bosta Amém. Amém. O lado bom é que estão mais perto do final. Bem, ou antes de ela libertar esse povo, eu tenho mais missão principal para concluir. Ou pelo menos ela tinha uma missão aqui antes, mas eu completei os pontos da resistência antes de finalizar a missão dela. Então, agora só falta esse aqui. E vamos ter dado 100% aqui do jogo. Então, curtam, se inscrevam, compartilhem o canal. E no próximo vídeo a gente vai na barragem Miclei, libertar os nossos amigos. Falou!